Olá, meus amigos e minhas amigas. Parece que esse ímpeto belicista que tem se espalhado pelo mundo está batendo aqui na porta do nosso vizinho. Na verdade, em nossa vizinhança. Você já sabe do que eu estou falando, né? Isso mesmo, da questão do essequibo que envolve a disputa entre a Guiana e a Venezuela. Pois é, esse tal de maduro, que a cada dia se mostra mais maduro, quase passando do ponto, resolve levantar uma questão legítima, uma vez que ainda não foi resolvido definitivamente, mas apresentando uma solução unilateral que desrespeita tanto o direito da Guiana quanto o direito internacional. Acredito que não seja o caso, mas se você ainda não sabe do que eu estou falando, estou falando de um território que representa algo em torno de 74% do território da Guiana e que ganhou importância maior de uns tempos para cá, quando descobriu-se o potencial do mar territorial da região, que possui absurdas reservas de petróleo ainda não exploradas. Mas qual foi a solução apresentada? A anexação. Isso. Entra, toma e diz, é meu, algum problema? Como o absurdo precisa ser suavizado, o presidente venezuelano decidiu fazer uma consulta popular para tentar legitimar sua anexação. Ele convocou um referendo e parte do povo, isso mesmo, parte do povo, uma vez que a participação do referendo foi bem pequena. Então, ele convocou a população para responder perguntas do governo sobre a questão. Bom, vamos relembrar um pouco sobre o assunto para que a gente possa compreender melhor o porquê que eu disse no início que a questão era legítima, mas a forma de resolvê-la apresentada pela Venezuela não era. Olha, essa região sofre litígio desde o século 19, mas houve alguns entendimentos mais recentes e é sobre eles que vou falar para ganharmos tempo. A Guiana, e aqui cuidado, não se trata da Guiana Francesa, que ainda faz parte da França, ou seja, é uma das 18 regiões do Estado Unitário Francês. Essa Guiana sobre a qual estamos falando é a ex-Guiana Inglesa, que se tornou independente do Reino Unido em 1966. Com essa independência, a pendência em torno de Ezequiel não ficou totalmente resolvida. Em termos de documentos, havia um laudo de 1899 dizendo que essa região de Ezequiel pertencia à Guiana. No entanto, esse laudo não era reconhecido pela Venezuela, que contestava o documento. Pois então, quando houve a independência em 1966, foi assinado um outro documento com o qual o Reino Unido concordou e a Guiana também. Há quem diga que essa concordância da Guiana foi meio que sob tortura. Ela precisava aceitar para satisfazer os britânicos e esse documento reconhecia a existência da controvérsia sobre a região. Isso quer dizer que ficou em aberto o problema. Tipo, mais tarde a gente vê essa parada aí. Resumindo, a região de Ezequiel pertence à agora independente Guiana, mas não é uma situação definida. A Venezuela volta e meia levanta o assunto. Tipo, E aí, meu chefe, vamos resolver aquele lance agora? Aí o cara responde, tipo, Ah, tô ocupado agora. Depois a gente conversa. Valeu. E segue a vida. No entanto, agora, Nicolas Maduro convocou o referendo se dirigindo à população interna e não à Guiana ou aos tribunais internacionais. Esse referendo aconteceu domingo, dia 3 de dezembro. Como disse, não houve adesão total à convocação. Além de o pleito não ter contado com observadores internacionais, o que nos deixa inseguros em acreditar nos números apresentados pelo governo venezuelano. Mas vamos lá. Dos quase 21 milhões de eleitores venezuelanos, apenas cerca de 10 milhões foram às urnas. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela disse que o resultado só sairia na sexta-feira, mas não sei como. Já afirmou três dias antes que o resultado foi amplamente favorável ao SIM, ou seja, em apoio à anexação do território de esse equibo. Até mesmo o formato das perguntas foi meio que induzindo a resposta. Vou dar um exemplo pra vocês. Olha a pergunta número 1, como é que era. Você está de acordo em rechaçar por todos os meios, conforme o direito, a linha imposta fraudulentamente pelo laudo arbitral de Paris de 1899? Aí você tinha que responder sim ou não. Bom, eu acho, talvez de forma arbitrária, que o eleitor médio tenderia a responder a essa pergunta de forma positiva, mesmo que não soubesse de que se tratava esse tal de laudo arbitral de Paris de 1899. Isso é o que eu acho. Apenas uma opinião sem nenhuma base empírica ou acadêmica. E vocês? Escreve aí o que você acha que o eleitor médio responderia em uma situação como é que eu descrevi. Bom, a Corte Internacional de Justiça, antes do referendo, se manifestou contra a consulta e recomendou que o Estado venezuelano se abstivesse de qualquer tipo de ação quanto a anexar o território. Gente, em um caso como esse, fica claro que a única forma de a Goiânia se defender é por meio do direito internacional. A ação unilateral de Maduro viola esse direito, a despeito da legitimidade em torno da questão de exequilo. Os interesses nessa região são gigantescos e envolvem a chamada margem equatorial, uma área que vem sendo chamada de novo pré-sal e já tem rendido bons frutos para a Goiânia. O país foi o primeiro a descobrir petróleo na região ainda em 2015 pela norte-americana ExxonMobil. Ouviram? Norte-americana ExxonMobil. O Brasil, por exemplo, já vem vivendo debates sobre a exploração dessas reservas defendidas por parte do governo atual, mas criticada também por parte do governo que considera a proximidade da região com a floresta uma contradição com o discurso ambientalista brasileiro na comunidade internacional. Não é por acaso que a Goiânia tem vivido números de crescimento econômico incríveis. Incríveis mesmo! Quando li os números, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi é fake news. Aí, claro, fui verificar nas fontes primárias e estava lá a informação contábil. Em 2020, ano da pandemia, o PIB deles foi de 4,8 bilhões. Em 2021, foi de 6,8 bilhões. Gente, em 2022, foi de 14,58 bilhões. O que importa aqui não é o tamanho, mas o ritmo do crescimento. E isso é, em boa parte, resultado dos investimentos que o país tem recebido, principalmente da ExxonMobil americana. Nesses oito anos, foram vários outros anúncios de óleo encontrados com volumes significativos. O país atualmente já tem uma reserva que totaliza cerca de 11 bilhões de barris. Gente, é aproximadamente 75% da reserva total de petróleo do Brasil atualmente. Nós temos 14,8 bilhões de barris, incluindo as descobertas do pré-sal. Percebem que o interesse americano na região, representado pela presença da ExxonMobil, não pode ser menosprezado? Eu até estava lembrando da questão do Acre e da presença do Bolivian Syndicate americano naquele território. Os tempos são outros, mas os interesses do tio Sam aqui na América do Sul sempre incomodaram a política externa brasileira. A forma mais eficiente de evitar esse tipo de interferência é o Brasil agir de forma proativa em busca pela resolução da crise, ou seja, trazendo para si e para as instituições sul-americanas o papel de garantir a estabilidade regional. O presidente brasileiro chegou a fazer um discurso firme contra a Venezuela, mas sem citar nomes, apenas com uma bronca tipo de pai pra filho, com uma linguagem bem desse tipo. Vamos abaixar o facho. Afinal, esse não é um assunto interno, esse é um assunto regional que pode trazer consequências profundas para a região. Estamos falando de estabilidade regional, algo inclusive que foi dito pelo presidente da Goiânia. A ex-coluna britânica é diminuta se comparada à Venezuela. Sua população gira em torno de 700 mil pessoas diante de uma população de 29 milhões de venezuelanos. No entanto, fica claro que em momentos de crise de confiança, crise política, um dos recursos é a criação de um inimigo externo, uma causa que seja capaz de reavivar o nacionalismo. Lembram da Argentina e sua tentativa de anexar as Ilhas Falklands, que eles chamam de Malvinas? Até mesmo a oposição a Maduro vem tratando o tema com cuidado. Pode ser que se trate apenas da criação de uma agenda unificadora cujo pai seja o Maduro e que nas próximas eleições ajude o presidente a ter resultados eleitorais menos questionáveis na comunidade internacional. Quem sabe seja até possível uma eleição com transparência e participação de observadores internacionais. Para vocês terem uma ideia, sabe qual foi a crítica da oposição em relação ao referendo? Foi a de que já era para ter acontecido, demorou. Percebem como isso unifica a agenda? Na minha opinião, e aqui é apenas um palpite, se alguém que vai fazer pressão para que Maduro o anexe à goiana é a própria oposição. Mas como ela vai fazer isso? Simples. Vai começar a chamá-lo de mole, indeciso, de estar enrolando, não estar atendendo ao apelo do povo que se manifestou no referendo. Ah, então a oposição quer a anexação e vai pressionar Maduro para que ele anexe logo? Não que eles queiram a anexação, mas talvez eles já tenham percebido que é o Maduro que não quer. Ficamos por aqui, se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like e é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok gente, um grande abraço do professor Arão Alves.